Gravando já? Tá, tá, tá sim, tô me vendo ali. Muito bem-vindo, meu nome é Alto Bezerra e agora eu vou... Tô meio sumido do canal ultimamente, mas eu voltei, faz um tempinho, tava estudando, calma. E cara, voltei com uma dica, tipo assim, na verdade não é uma dica, é uma sequência, né? Que tira os cabelos de muita gente. Seguinte, venda. Na verdade não é nem venda, é o tráfego. É o passo que vem antes da venda. Tráfego, relacionamento e após venda. Por quê? Hoje eu tava no Facebook, tava na página e tal. Vinha uma mensagem no Inbox que perguntou... Era uma menina se queixando de que não conseguia fazer venda. Tava com uma fanpage já tem uns dois, três meses e não tinha venda ainda. Tá, num breve papo falei, acho que é Eliane, Elane, não sei, perdão, só esqueci o nome. Mas daqui a pouquinho eu vou lembrar. Olha só, Leandro, você quer saber o quê? Como é que você faz venda, não é isso? Gera tráfego e converte em venda. Ok, é isso que eu trouxe pra gente hoje. Então, assunto, eu fiz um pequeno quadro esquemático aqui no quadro. Um resumo esquemático no quadro. O assunto é tráfego. Especificamente pago. Só que eu não tenho como te falar de tráfego pago. Até tenho, mas fica melhor se você souber outras coisas que é o que tá aqui. Tá bom? Vou tentar não demorar. Vamos lá. Pra começar uma coisa. Pra começar essa história. O que você tem que entender, de cara, são três coisinhas. O nicho, a concorrência e a persona ou avatar. Tá? O que que é isso? O nicho é, a grosso modo, o mercado consumidor onde você vai atuar. Ponto. Concorrência. Os concorrentes desse mercado consumidor. Ok. Persona e avatar já é um pouquinho mais complexo. Talvez você nunca tenha ouvido falar, enfim. E ainda que tenha ouvido falar, eu tenho quase certeza que não entende efetivamente o que é. Tá? Eu comecei achando, quando eu comecei no marketing digital a ler isso aqui, há cerca de um ano e meio atrás, ali, eu achava que era consumidor. Não. É muito além disso. Tá? Envolve dados demográficos como sexo, idade, onde mora, com quem fala, onde trabalha, onde se formou, onde estuda, o que estuda, o que lê, o que música ouve. Tá? O avatar, ele é muito mais complexo. Eu vou resumir todo o processo. Tá bom? Então, nicho, concorrência e persona e avatar. Ok. Já tenho tudo isso definido. Posso agora montar o meu negócio digital. Beleza. Como é que eu faço isso? Uma técnica muito comum, aliás, eu vejo que a mais efetiva hoje é a técnica de recompensa digital. Tá? Você vai criar um arquivo digital e vai oferecer esse arquivo em troca. Tá? Isso é um escambo. Literalmente, é um escambo. Uma troca. Você vai trocar isso pelo e-mail da pessoa que você quer captar o e-mail dela. Tá bom? O processo é resumidamente esse. Olha só. Eu vou te dar um e-book sobre como costurar calça jeans. Beleza? Bota o seu e-mail aqui e eu vou te enviar esse e-book. Então, você trocou. Outra coisa. Eu vou te dar um curso em uma sequência de 10 videoaulas em como viajar mais pagando passagem com milhas aéreas. Inclusive, esse produto tem no Hotmart hoje, tá bom? Bota aqui seu e-mail que eu vou te dar algumas dicas. Ponto. Então, já entendi agora que eu tenho que trocar. Na verdade, eu preciso captar e-mail e eu preciso trocar esse e-mail por alguma coisa. O nome da coisa é Recompensa Digital. Ok. Aqui começa, na verdade, a nossa história. Grava logo isso. Se você, quem não tem lista de e-mail, não vende. Ou seja, monta uma lista de e-mail. Isso aqui vai ser totalmente necessário. Vai ser hoje, amanhã e sempre necessário. Você vai sempre precisar de uma lista de e-mail dos seus clientes. E aqui começa a nossa história. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha uma lista aí. Não, não minto. A lista eu vou começar a fazer agora. Mas vamos supor que eu queira chegar aí a mil, tá? Mil pessoas dentro dessa lista. Quando a pessoa... Grava outra coisa. Quando a pessoa entra para a lista, eu chamo isso de lead, tá? L-E-A-D. Ok. Como é que eu vou conseguir captar esses e-mails aqui? Aqui que a coisa fica um pouco mais interessante. E vai ter um custo para isso. Tráfego pago. Se eu botei pago, tu já imagina o quê? Que eu vou ter que pagar para isso. Ou seja, anúncio. Google Ads, Face Ads, mídia paga. Isso eu vou mostrar logo em seguida lá no computador, tá bom? Como é que eu faço isso? Eu tenho uma landing page que, na verdade, ela serve apenas para fazer a troca. Lembra do escândalo que eu te falei, ó? Ela vai trocar o e-mail do cara que você quer, da pessoa que você quer, pela recompensa digital que você criou e ofereceu em troca. Alguma dica, um podcast, um vídeo, enfim. Informação. Tá? Basicamente é isso. Então, essa troca ocorre aqui. Vamos supor, você faz lá um anúncio, eu vejo teu anúncio, clico, vou para a tua squeeze page e lá tem um campo para eu digitar o meu e-mail. Eu digito o e-mail. Esse meu e-mail vai para uma base de dados, tá? Quem vai gerenciar isso é o chamado autoresponder. Você tem alguns no mercado. MailChimp, GetResponse, Aweber, enfim. E aí, de tal forma que a tua base de e-mails, ó, ela vai começando a crescer. E você vai chegar naqueles, se é, em 500, mil, não sei, lá em cima. Beleza, agora eu tenho um número X de e-mail. O que eu faço com isso? Eu começo a me relacionar. Outra coisa muito importante que, se você não souber, se você não fizer, você não vai ter venda alguma. Isso aqui é parte do marketing de conteúdo. Relacionamento é parte do marketing de conteúdo. Eu tenho que me relacionar com a lista, mandar um, dois e-mails durante a semana. E intercalar, na verdade, esses e-mails em conteúdo, conteúdo útil para o usuário e depois venda. Aliás, melhor seria conteúdo, motivação e venda, tá? Eu diria que 25%, 50% conteúdo útil, informação, como se faz, por que que é assim, por que que é assado. 25%, 30%, 50%, bota 30% para motivação, tá? Que é uma estratégia para branding, para a pessoa te conhecer. Tipo, esse vídeo aqui, ele é basicamente conteúdo, tá bom? E sobrou 20%, aí você faz venda. Bota um link de afiliado de alguma coisa, oferece teu produto, tá? E não é oferecer de qualquer forma, também tem técnica para isso, ok? Então, essa fase é extremamente importante. Relacionamento. Num desses e-mails, tá? O oitavo, o décimo, o décimo quinto, o vigésimo, enfim. De e-mails em e-mails, você vai jogar essa pessoa para uma landing page, tá? Agora sim, uma landing page de vendas. Isso aqui é uma landing page, só que ela é exclusivamente para captar e-mail. Aqui é para eu fazer venda, tá? Então, aqui sim, é que você vai começar a encher o caixa. Você vai começar a retornar aquilo que você investiu aqui atrás no tráfego pago, tá? Para finalizar, vai faltar só uma coisinha aqui, ó. Que é o quê? Eu tenho que começar agora a medir o que entrou aqui e o que eu botei ali. Para quê? Para ter alguma métrica, tá? O nome disso a gente chama de retorno sobre investimento ou ROI, tá? Eu tenho que medir quanto eu investi, quanto voltou de retorno para eu poder tentar mexer nessa matemática e falar Olha só, eu vou tentar reduzir a minha conversão aqui na minha scuse page. Eu vou tentar aumentar a minha conversão aqui. Isso chama de análise, tá? Google Analytics, ele te ajuda com isso também. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Não, é isso. Então eu faço o seguinte. Por aqui a gente para e agora eu vou para o computador rapidinho para te mostrar isso aqui só. Tráfego, tá? Exclusivamente pago. Eu vou te dar algumas opções de como você faz isso aqui de tráfego pago, ok? Vamos lá, porque eu já vou te mostrar agora. Gente, continuando então, fiquei de mostrar agora as possibilidades de como você faz mídia pago, perdão, tráfego pago, não é isso? Então vamos lá. Eu dei uma pausinha para tomar um café e tal, agora voltei. Até troquei de blusa. Vamos lá. Eu tenho aqui nos meus favoritos, ó, que eu uso. Marketing digital, tráfego, conversão, tá aqui, ó, anúncio. Resumidamente, eu vou falar o que tem de opção, que não vale a tempo de... Seria um curso para cada coisa, né? Mas já dá para dar uma resumida bacana. Opções de tráfego pago. Facebook Ads, tá? Só o Facebook Ads já é o mundo. Você tem ferramentas que extraem ideias, ferramentas que extraem e-mail para você fazer anúncio segmentado, você tem uma coisinha nova que chama o Audience Insights, tá? Então só o Facebook Ads já é um mundo de coisa para você aprender. Então é uma das formas de você fazer tráfego pago, tá bom? Diga-se de passagem, é a mais barata da... Mais barata de todas, porém não é a mais efetiva, tá? Se você lembrar bem, eu te falei que tem uma diferença entre o cara que está no Facebook ou o cara que está no Google. Então o cara que está no Google já está pronto para comprar. Ele quer, pum, me dá e passa o cartão e me dá. Ele já foi com o que se chama de interesse de compra. Esse camarada do Facebook, ele não tem, a priori, interesse de compra. Existe uma sobreposição, uma entreposição entre o que você oferece, tá? O interesse que você segmentou lá no anúncio e o que o Facebook vê no perfil dessa pessoa. Por exemplo, se você cria um anúncio para... Anúncio de viagem e pede para o Facebook mostrar isso para pessoas que têm interesse em viagem. Pode ser que essa pessoa tenha interesse em viagem ano que vem, mês que vem, ou teve no passado. Então não necessariamente ela quer viajar agora, hoje, amanhã, tá bom? Então, o Bing, tá? Bing Eyes. Para quem não conhece o Bing, é um outro motor de busca, tipo o Google, tá? Igual o Google. E você consegue também fazer anúncio ali. E o Bing, ele é... Ele já vem nativamente em toda máquina que vem com o Windows 7, tá? Em todo o bárbico também. Então, se você considerar que o Windows Phone tem uma taxa de venda altíssima, você vai pensar. O Windows Phone vende bastante. Então, quer dizer que nativamente, esse camarada, ele já usa Bing no seu fone dele. Então, é muita gente. Uma vantagem que eu vejo do anúncio no Bing é que é muito mais barato em relação ao Google, tá bom? O custo por clique é muito mais barato. O Google AdWords, tá? Aquele que todo mundo conheça, o Google AdWords, tá? Então, acho que é uma outra forma de tráfego e a mais conhecida que tem. Porém, eu vejo que, infelizmente, hoje está muito caro, tá? Efetivo, tal, converte, mas é caro, tá bom? Então, cuidado quando for fazer o Google AdWords. Faça pesquisa de mercado antes, faça pesquisa de demanda, faça pesquisa de quanto vai custar o clique, tá bom? O anúncio no Google, se você quiser, perdão, no YouTube, se você quiser saber mais sobre anúncio no YouTube, procura no, na internet, o camaradinho chamado, o nome dele é Gabriel, Gabriel Hockenbach, tá? Ele, pra mim, assim, é o melhor hoje no Brasil em YouTube Ads, tá? Então, dá pra você também fazer tráfego pago usando o YouTube. Se você não tiver cartão internacional, existe um esquema de você adquirir um cartão desse, tá? E, na verdade, ele é um cartão pré-pago. Ele é internacional, mas ele é pré-pago. É crédito, é internacional, mas é pré-pago. Então, você injeta dinheiro antes e depois você vai consumir. Aí, você vai ter que não ter conta em banco, sei lá, por um motivo ou outro, não ter cartão de crédito internacional, porque você vai precisar pra fazer os anúncios lá do Facebook Ads, por exemplo, tá? Mídia Buy, que é compra de mídia, o que eu falei também que é muito interessante, resumidamente é o seguinte, tu tem um site que é muito visitado, tu chega com o dono do site e fala, amigo, olha só, eu quero que você bote um banner no meu site, no seu site, as pessoas clicarem lá e virem pro meu, tá? Mídia Buy, eu vou comprar uma mídia, tá? Dá até pra você segmentar aqui entre dois tipos, que é o PPC Network e o PPV, tá? Rede de PPC, que é só em PPC, cara, olha a extremosidade de rede que você tem. Empresas que fazem mídia buy via PPC. Via PPC seria pague por clique, tá? E PPV, pague por visualização, em geral, são mil visualizações, tá bom? Então, também tem bastante empresa fazendo isso aí. No Brasil, se não me engano, é a Bullbox, tá? Que tá nesse topo aí, fazendo bastante isso. Anúncios nativos, né? São os native ads, né? Native advertising. É um tipo de anúncio que ele se mescla. Ele tá ficando muito forte, muito comum hoje em dia, porque ele se mescla junto com, por exemplo, lá no Facebook, no feed, esse anúncio ele vai mesclar, tipo, o Facebook ele bota oito postagens de amigos teus, de página que você curtiu, e ele vai embutindo ali, na nona, tipo, ele bota um anúncio. Tá escrito, né? Fica patrocinado, né? Sponsor, edital. Mas, tá de uma forma tão natural, de uma forma tão nativa, tá? Por isso que o nome aqui é native, que acaba não sendo confundido como anúncio, tá bom? Essa é a história de banner hoje, o usuário tá vendo meio que o nariz torto, tá? Outros. Ah, tá. Uma opção também muito bacana, é... Wall Clicks, tá? Wall Clicks também, é... Você pode comprar tráfego do Wall, muito interessante, não tá tão caro. Eu vejo mais barato do que Google Ads, tá bom? E mais qualificado do que Facebook Ads. Ah, e a Roo, mesma coisa, LinkedIn também. Cuidado com anúncio no LinkedIn, tá? Não é qualquer pessoa, não é qualquer empresa que pode fazer não. Por quê? Porque o LinkedIn, ele tem uma... 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 uma veia, uma característica muito acarante, acadêmica, tá? Ele... ele... ele começou com uma rede onde era... vamos juntar um grande banco, uma grande base de dados de RH, tá? Olha o teu currículo, tá? Então, cara, esse aqui, em geral, para a gente que tem um curso superior, daí pra frente, tá bom? Então, não é qualquer tipo de coisa que você vai anunciar ali, não. Tá joia? Então, o anúncio era isso. Deixa eu ver se é mais uma coisa interessante para falar para vocês aqui. Tráfego, me perdi. Existem softwares de tracking para afiliados, tá? Esse aqui não está incluído dentro de mídia paga, não. Eu acho que está incluído dentro de mídia paga. Vamos lá. Agregadores, não, não, padrasto, captação, diretório, não, 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 grupo face, nicho, podcast, não, ptc, não, não, tráfego, não. Bom, só esse mesmo. Então, preste atenção aqui, tá? Facebook Ads, Bing Ads, Google Ads, YouTube Ads, e o que sobra é mídia, mídia buy, tá? Até o UOL também você pode considerar como mídia buy, tá bom? Bom, é isso, esse vídeo já ficou muito extensa, vamos parar por aqui. E só para finalizar, esse é o meu site, automazerra.com.br, tá? Acessa, tem, eu ainda vou começar a escrever alguns artigos, tá bom? Não comecei, eu tô, eu tô estudando pra caramba, então, lamento, mas, vou sem tempo de fazer artigo. Vídeo, vídeo até fácil, vídeo é mais fácil e tal, assim, mais, mais artigo dá um trabalhinho, tá bom? Vídeo, canal, youtube.com, quase que não sai, né? Barra, clique a gata, tem muito vídeo interessante ali, vem aqui em playlist, e segmenta, tem diversos tipos de, de vídeos aí, tá? Tô fazendo, vou começar a fazer muito vídeo agora sobre neuromarketing, fanpage, facebook.com.br, hb, de Alto Bezerra, hbmarketing digital, e eu tenho um grupo, tá? Um grupo fechado, tá? Pra você entrar, pra esse grupo, você tem que, você tem que solicitar, tá bom? E esse grupo fala exclusivamente sobre marketing digital, não tem outro assunto aqui dentro. Não faço venda, ninguém faz venda, não tem propaganda, é só uma dica, tira dúvida, macete, dentro de marketing digital. Quais os assuntos? Tá aqui, afiliados, zonar, netráfico, copyright, neuromarketing, enfim, ijumper, formas de lançamento, e por aí vai. Bom, é isso, um abraço pra você, fica com Deus, e até a próxima aula. Tchau, tchau. pessoal, pessoal, olha só, só pra terminar, eu trouxe aqui, ó, três livrinhos, que vão te ajudar nesse caminho do marketing digital, tá bom? Rapidinho. Primeiro, a Bíblia, você já deve até conhecer, o troço é grande, né? Não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver, vai, vai, bacana. Os 8Ps do marketing digital, Conrado Adolfo. Não é um livro de fácil leitura, tá? Mas, enfim, é, esse aqui foi, acho que a primeira versão, data de 2006, 7, não sei, é uma Bíblia, tem que estar na tua cabeceira, se você for trabalhar com marketing digital, tá bom? Então, essa é a primeira opção. Deixa eu botar em algum lugar, vou botar aqui assim. Segunda opção, Lean Startup. Na verdade, isso aqui é uma startup chuta, é uma tradução de Lean Startup, do Eric Heiss, e Startup, é um conceito usado para, um modelo de negócio, baseado em tecnologia, porém, dá pra expandir, tá? Ler também compra, tem muita ideia para empreendedor inicial. Como é que você vai montar a empresa? Como é que você vai montar o modelo de negócio, depois do plano de negócio, validar isso, se vai dar certo ou não, tá bom? Então, aqui, Startup Enxuta, Eric Heiss, o 8P do marketing digital, acho que você vai encontrar em torno de uns 80 reais. A Startup Enxuta, está em torno de 40, 50, tá? E para terminar, isso aqui eu também acho muito, bacana, é o Cash, o João Pão, é uma tradução também, tá? E, resumidamente, é como que der negócios na internet altamente lucrativos, tá bom? Então, são três dicas aí para você que quer ler um pouquinho mais, quer expandir, três opções bacanas aí, tá bom? Abração, agora sim, tchau, até a próxima. Fui! E aí, Legenda Adriana Zanotto